Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei por ti Amei e não fui feliz Mas não vou deixar de amar Para não chorar É tudo assim, eu vivo Sorrindo eu vou me distraindo Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Mas morreu, morreu A minha alegria Minha companheira de hoje E olha aí, moleque maneiro Vem lá no salgueiro e tem seu valor Toca, cavaco, bandeira No parte do outro ele é bom vencedor Quem sabe de seu paradeiro É o bandeiro, cavaco, tatã Quando ele encontra a rapazinhada Só chega em casa de manhã Dona fia, dona fia Dona fia, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Quero encontrar esse bamba que temos de samba, é sensacional Pra lembrar o pagode que eu tô preparando lá no meu quintal Vou de samba pra frente que eu vi o valente pensar pra ioiô Mas ele está me descendo, deixando o malandro de pombar, rolou Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô, cadê ioiô? Cadê ioiô, cadê ioiô? Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô? Dei um pulo na cidade, aí a minha perda se eu sei não iria Só vim pilantrada, só vim covardinha, nem sei como pode alguém lá viver Quando eu vi o salário que o pau me operando sustenta a família Fiquei assustando e a minha filha, botei no cavalo e botei pra você Oi, iaiô, iaiô Minha preta não sabe o que eu sei O que vim nos lugares sou jantê Onde eu contar, ia, 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 você vai se pasmar Onde eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Dei um pulo na macumba, sabe ver a que isso não vou lembrar a banda Não tem macaluga, baixe a muamba Sai na meia banda, meu corpo fechinho 27 de setembro, eu sempre me lembro que esquece de dar Boca na maçada, suspiro, pipoca, bolo, bola, bola, cuscuz e manjar Onde eu contar, ia, 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 você vai se pasmar Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei O chão que me consagrou Olha que lê, 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 lê que eu nunca vulei Pois Deus me designou Olha que lê, 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 lê que eu nunca vulei Pois Deus me designou Ao me ver, já diz que me conhece Sem saber bem quem eu sou Conhece, mas desconhece Meu real interior Conhece, mas desconhece Eu sou verso, sou remesso Sou partícula do universo Sou prazer, também sou dor Eu sou causa, eu sou efeito Eu sou torto, eu sou direito Enfim, eu sou o que sou Vendo a pureza do vento Da luz que só reluz Sonho que me conduz Ao choro no pé da cruz De tudo que faz a vida Desmerecer a razão E os meus olhos se confundem Vou ver tanta ingratidão E os meus olhos se confundem Vou ver tanta ingratidão Chega então Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lê, 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 lê que eu nunca vulei O Deus me resseguiu Olha que lê, 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 lê Que eu nunca vulei O Deus me resseguiu Samba de gente vingativa é assim, ó Eu vou botar teu nome na macumba Procurar uma feiticeira Fazer uma quizuba pra te derrubar Você me jogou um feitice Quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Deus lhe perdoe, mas vou vingar Eu vou botar, vai Vou botar teu nome na macumba Procurar uma feiticeira Fazer uma quizuba pra te derrubar Oi, ai, 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 ai Você me jogou um feitice Quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Deus lhe perdoe, mas vou vingar Eu vou botar teu retrato num prato com pimenta Quero ver se você aguenta A manteiga que eu vou te jogar Raspa de chifre de bode Pedaço de rabo de jumenta Tu vai botar fogo pelas vidas E comigo não vai mais brincar Que eu vou botar Eu vou botar seu nome na macumba Procurar uma feiticeira Fazer uma quizuba pra te derrubar Oi, ai, 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 ai Você me jogou um feitice Quase que eu morri Só eu sei que eu morri Eu nem perdoe, mas vou me perdoe Asa de mocego Pó com a mão de camelo Pra te derrubar Uma cabeça de burro Pra quebrar o encanto do teu matuar Olha, tu pode ser forte Mas tem que ter sorte Para se salvar Toma cuidado, compadre Com a mandinga Que eu vou te jogar Eu vou botar Eu vou botar teu nome Procurar uma feiticeira Você me jogou um feiticeiro Pra te derrubar Oi, ai, 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 ai Você me jogou um feiticeiro Quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Deus me perdoe, mas vou me perdoe Olha a batucada Eu vou botar teu nome Na macumba Procurar uma feiticeira Fazer uma quizuba Pra te derrubar Você me jogou um feitice Quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Deus me perdoe, mas vou me vingar Vou botar Eu vou botar teu nome Procurar uma feiticeira Fazer uma quizuba pra te derrubar Tudo espalhado Eu me jogava em Deus Eu vou botar teu nome Só eu sei que eu sofri Deus me perdoe, mas vou me vingar Eu vou botar teu nome Eu vou botar teu nome Deu um pedido aqui Da Gi Alô Gi